Puxa! Vamos, meninas! Isso! Isso! É! É! Puxa! Que viva a Cajamarca! Muy alegre ha venido el carnaval, muy alegre ha venido el carnaval, traindo yucas e cañas de Ñanguá, traindo yucas e cañas de Ñanguá. Apreparam e os cantos un carnaval, apreparam e os cantos un carnaval, para con todos un car en Serenquí, para con todos un car en Serenquí. Isso! Isso! Vamos! Vamos! Vamos, carnaval! Que la pancora ne coloca, se padrilla, Formando tutta si esta gilicita, Formando tutta si esta gilicitada, Al ritmo de nuestra música popula, Al ritmo de nuestra música popula. Isso! Puxa! Vamos! A CIDADE NO BRASIL É isso aí, menino, vamos! É isso aí, menino, vamos! É isso aí, vamos! É isso aí, menino, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL